A cidade de Luz ficou ainda mais iluminada na noite de quarta-feira. A atriz alemã Diane Kruger inaugurou a decoração de Natal na Champs-Élysées. O evento é uma tradição em Paris. As 200 árvores da avenida foram enfeitadas com lâmpadas de LED. Juntas, elas vão gastar cerca de 40 mil kilowatts, o equivalente à conta anual de nove famílias com até quatro pessoas. Graças à tecnologia, o consumo de luz nas festas de fim de ano na Champs-Élysées caiu 90% desde 2006. Pelo visto, um dos principais cartões postais da França só não economizou na beleza.